E aí pessoal, o barulho que eu falei ó, barulho pra todo lado aqui, é plástico, encostando em plástico 4h20 da manhã pessoal, chegando aqui no povoado do Bezerra, que pertence a Formosa Bunda de carreta aí né, a travessia de Formosa ali tá muito complicado Deixa vocês virem aí no primeiro vídeo, no primeiro trecho lá, um pequeno desvio, mas o desvio se estende viu São muitos desvios que tem, tudo em estrada de chão esburacado Então o DENIT pecou nisso aí, tá feio, muito feio, aquilo ali no horário de pico, um dia de chuva deve ser um caos, mas um caos assim Então, ali não é o padrão DENIT não viu, tá esquisito, mas enfim Que não para de crescer, o padrão DENIT é esse aqui ó, pista boa, marginal, tudo bacana, tudo bem feitinho né Radar 40 Radar 40 Atenção, Radar 40 Obrigado Registro feito, povoado do Bezerra Vamos seguindo Isso aqui atrasa bastante a gente, aquele desvio ali, pô Mas vamos lá 4 e 25, 4 e 25 Vamos seguindo BR-020 aqui em sentido, divisa aqui com a Bahia 4 Pessoal, madrugada na BR aí ó 4 e 29, BR-020 Passamos do povoado do Bezerra E dirigindo pra Vila Boa, acho que é Vila Boa Pista tá boa Essas ondulações Mas isso aqui é tranquilo né Pra quem tá com saudade aí de pegar a BR Esse é o presente aí pra vocês Isso aí, é isso aí Isso aí